No último sábado, dia 30, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus estava realizando o Congresso da Família e Despertar Missionário. O evento ocorreu na Igreja Central, na Rua Dom Pedro II, no bairro dos Pioneiros. É um projeto missionário para a família, já estamos no quarto encontro, e esse encontro é justamente para levar as famílias a se mobilizar, a se conscientizar, que a obra de Deus tem continuidade. Quando se fala para a família, está atingindo o pai, ele também atinge o filho, e levar esse filho a contribuir e a sensibilizar pela obra de Deus aqui na Terra. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que foi formada há 103 anos atrás, já pelo nosso missionário que vieram aí da Suécia para o Brasil. E aí foi ensinada essa doutrina, né? de cada um que tem a responsabilidade de ganhar mais um missionário, mais alguém para Cristo. Então, nós somos pioneiros nessa evangelização, até porque a gente vê que, se você for olhar as outras entidades, grande parte, grande maioria, que estão surgindo agora, ela tem os seus líderes e tem ramificação da Assembleia de Deus. Então, é uma igreja maravilhosa e sempre compromissada com o evangelismo. Nós, por exemplo, nós temos aqui em Pimenta Bueno, foi apresentado já hoje, já confirmado, os três missionários aqui, mas é um missionário que está retornando do campo missionário de Minas Gerais, que é um belíssimo trabalho. Então, nós temos sempre feito essa missão e, graças a Deus, Deus tem suprido. Deus tem suprido a nossa expectativa. O pastor-presidente das Igrejas Assembleias de Deus, José Cordeiro, fala da importância de se promover estes eventos. O culto programado para missões, quando a igreja, ela visa o crescimento da mesma, o avanço da obra, é feito através de missões, né? Missões, quer dizer, pregação da palavra de Deus, homens e mulheres, que são capazes, enviados, chamados para a obra de Deus. Então, isso nasce de um culto de missões e de outros momentos da igreja também. Só que o momento do culto missionário é de suma importância, né? Quando temos uma mensagem missionária, um cântico missionário, apresentações e outras coisas mais que a igreja projeta para esse momento, e realizamos na visão do crescimento do reino de Deus. Esta é a importância deste grande evento de hoje. O pastor Charles, que é missionário na Venezuela, destaca que o trabalho missionário é a principal tarefa da igreja. A igreja do Senhor, na sua natureza, ela é missionária. E quando a igreja deixa de fazer missões, ela está perdendo a sua natureza, que é de fazer missões. Então, a importância de ser missionário é muito grande, porque é um chamado direto de Deus a ir a outros lugares, aonde não chegou a palavra do Senhor, para que possamos transmitir e fazer o íde do Senhor, que é íde e pregar o Evangelho a outras nações. Então, esse é o foco e a tarefa da igreja do Senhor aqui na Terra. Lembra ainda que para ser missionário é enfrentar obstáculos. Trabalho muito árduo, porque o missionário vai viver na dependência do Senhor. Ele vai, ele não sabe a hora, o dia que sai, nem o dia de voltar. Então, ser missionário é um trabalho muito árduo, mas ao mesmo tempo, quando se tem se chamado para fazer missões, não conseguimos deixar de fazê-lo, porque nasce no coração, arde no coração de fazer missão, ainda que seja muito árduo, muito difícil e muitos obstáculos. O pastor José Cordeiro fala da importância da união familiar. Nós precisamos valorizar muito aquilo que encontramos na Bíblia Sagrada. Se cada família valorizasse o que contém na Bíblia Sagrada, os ensinamentos e as orientações de Deus que temos na Bíblia Sagrada, as famílias evitariam muito de prejuízos, evitariam até mesmo de perca, destruições, porque a Bíblia, ela tem um conselho elevante, tem uma mensagem positiva para a gente se desviar do mal. Então, se estamos distante de Deus, e a mesma coisa dizer distante da sua palavra, com certeza vai dificultar alguma coisa, porque se não estamos do lado de Deus, vamos estar do outro lado. E do outro lado, é justamente as facilidades que tem para os prejuízos, para as decadências, para as destruições, e outras coisas mais que acontecem com a família. Mas, o conselho e a palavra que deixamos, é que as pessoas se aproximem de Deus, acreditem na palavra de Deus, creiam no Evangelho de Cristo, que é o poder para salvar. Eu tenho certeza, tanto vai salvar a pessoa que está ouvindo, quanto aos demais que estão perto, também se salvará. Deus abençoe, muito obrigado aí, por estar sempre com a gente, fazendo aqui as entrevistas, da Assembleia de Deus, e eu fico feliz com a presença de vocês aqui, tá? Nosso muito obrigado, no nome de Jesus. Música 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 Música